Pronto, pessoal, boa tarde, sejam todos aí bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Análise e Projetos, Sistemas Orientados a Objetos, e aí estamos reunidos aqui em mais um encontro aí da nossa disciplina para dar continuidade aos assuntos que foram conversados, que foram abordados, que foram discutidos e ensinados para vocês nos nossos encontros anteriores, certo? E aí até o momento já discutimos sobre vários diagramas, vimos fazendo um aparato geral de tudo que a gente viu na disciplina, vimos como essa área se figura lá na primeira unidade, começamos a nos aprofundar no entendimento das coisas aqui, quando entramos mais nessa parte documental, essa parte mais da modelagem, assim, digamos, do nosso software que rege essa perspectiva de projeto de software, certo? E aí dentro desse universo da modelagem, já discutimos sobre o nosso diagrama de casos de uso, no qual vocês já fizeram um trabalhinho sobre isso, já criaram lá o diagrama de casos de uso do sistema aí da Unidos pelas Patinhas, já conversamos também sobre o nosso diagrama de classes, que é um complemento do nosso diagrama de casos de uso, vimos o nosso diagrama de sequência, nosso diagrama de atividade, não, nosso diagrama de sequência, de atividades, e aí vamos agora conversar sobre o diagrama aí de comunicação, certo? Que vem aí complementar tudo que foi dito até o momento. Semana passada conversamos sobre o diagrama de sequência, e aí tal qual eu tenho regido a forma como eu estou ministrando a disciplina, o que eu ensino na próxima aula é complementar o que foi ensinado na aula anterior, e tal qual aqui não seria diferente. Então o diagrama de comunicação é muito complementar, é até bastante similar com o diagrama de sequência. Então essa aqui vai ser uma aula rápida, uma aula tranquila, uma aula bem relax, só para vocês conhecerem mais um outro diagrama que complementa a perspectiva que o diagrama de sequência por si só traz. E aí relembrando vocês, o diagrama de sequência é como se fosse uma mesclagem do diagrama de casos de uso e o nosso diagrama de classes, em que a gente vê os elementos que estão expostos nesses outros diagramas, em um diagrama específico apontando a sequência aí de passos, assim, digamos, que devem ser executados para que uma determinada tarefa, um determinado caso de uso venha aí a ser executada. E aí o nosso diagrama de comunicação tem exatamente esse mesmo propósito de abordar o processo, só que ele traz uma visão um pouquinho mais simplificada e mais fácil, assim, de se comunicar, de se conversar com os seus usuários, seus clientes, o pessoal da equipe e por aí vai, certo? Então, sem mais delongas, sem prolongar tanto aqui a discussão, vamos direto aí para os pontos iniciais. Então, o nosso diagrama de comunicação, ele é associado, muito associado, fortemente associado, quase que totalmente interligado ao nosso diagrama aí de sequência. Opa, diagrama de sequência, já discutimos, vocês teoricamente já sabem como esse camarada se figura, certo? E aí as informações que são mostradas aqui neste diagrama são praticamente as mesmas que estão apresentadas no diagrama aí da nossa aula anterior, no nosso diagrama aí de sequência. Só que, para você não ter duas coisas exatamente iguais ou, por calma aí, professor, nesse diagrama eu vou apresentar exatamente o que eu já tive no diagrama anterior, Então, qual a noção disso? Qual o objetivo de se ter duas coisas quase que praticamente iguais? Temos um enfoque diferente que é o que caracteriza, que é o que justifica a existência do diagrama de comunicação. Ele vai se concentrar em quais elementos estão vinculados e quais mensagens trocam entre si durante o processo. Ou seja, nós teremos uma visão mais simplificada do que tínhamos lá no nosso diagrama de sequência. Vocês viram mediante todos os exemplos que eu trouxe, que um diagrama de sequência, por mais que ele não venha a ser difícil de ser interpretado, ele por si só é bem robusto, porque ele traz vários elementos. Temos, por exemplo, aquela lifeline, as mensagens que os elementos trocam entre si e por aí vai. Então, a gente tem diversas nuances, diversos elementos que acabam por dar uma certa robustez para o nosso diagrama. Aqui não. Teremos exatamente esses mesmos camaradas, mas com a visão mais simplificada, voltada a um processo específico. Então, é como se fosse um pequeno recorte, assim, digamos, com a visão mais específica e mais simplificada de um processo x, y, z e por aí vai. Certo? E tal qual, tal qual, tínhamos o nosso diagrama de sequência, atores e objetos aqui também estarão presentes. Assim como as fronteiras do nosso software, os seus estereótipos, enfim, tudo que vocês viram até agora também estará presente aqui nesse camarada. Certo? E aí ele é utilizado para modelagem de processos mais simples, como bem venho abordando até aqui, e com menos detalhamento. Então, quando vocês se depararem com alguma situação desse tipo, quer enfocar algo simples, ou quer enfocar alguma coisa sem tanto detalhamento, talvez utilizar esse artefato para se conversar de forma mais prática, eu diria, com o seu cliente, ou com a sua equipe, com alguém que ainda esteja amadurecendo aí na área da tecnologia, e por aí vai, diferentes aplicabilidades para esse diagrama, então você pode aí utilizá-lo para isso. Certo? E aí, tal qual o nosso diagrama de sequência, o diagrama de comunicação aborda um caso de uso. Então, já que ele é quase que totalmente embasado no nosso diagrama de sequência, e o nosso diagrama de sequência é praticamente a mescla do diagrama de caso de uso, do diagrama de classes, então o diagrama de comunicação, também vai abordar aí o caso de uso. É só pensar a melhor relação que eu posso fazer, o conceito de herança. Então, digamos assim, que o nosso diagrama de caso de uso seria uma classe pai, por exemplo, fazendo uma analogia bem besta, seria a nossa classe pai, aí teríamos o nosso diagrama de sequência, que iria possuir as características desse diagrama de caso de uso, e aí, como neto, assim, do diagrama de caso de uso, temos o diagrama de comunicação. É só uma analogia mais besta aí, mais trivial que eu posso fazer nesse momento, não fazer uma piadinha tosca aqui com a nossa área. Então, é praticamente isso, certo? Então, todas as características que o diagrama de sequência possui, dentro, assim, do seu corpo, também serão praticamente as mesmas características que o diagrama de comunicação tem. Afinal, ele é complementar a esse diagrama, e complementar no sentido de ter uma visão aí mais simplificada. E sendo o nosso diagrama de sequência, complementar aos diagramas de classes e o diagrama de caso de uso, então, também vai possuir essas características. E o que vier aí, prosseguindo, complementando esse outro diagrama, no caso do nosso diagrama de sequência, também vai possuir todas essas características. Esse é o ponto aí em que eu quero chegar. Beleza? Então, aqui, sem mais delongas, esses são os pontos iniciais. Eu não quero me abordar em coisas que não sejam interessantes, até porque esse diagrama, por si só, ele tem uma estrutura bem simples. E aí, um dos elementos que estão presentes neste nosso diagrama é a questão aí dos vínculos. Então, teremos diversos elementos. Teremos lá, mas os elementos que vocês já conhecem, atores, objetos e por aí vai, se relacionando, se relacionando através de vínculos, certo? Então, os nossos vínculos, eles meio que irão caracterizar uma instância de uma associação definida aí no nosso diagrama de classes. Afinal, já discutimos sobre o nosso diagrama de classes, já vimos o que é uma instância. A gente até já discutiu sobre isso na introdução, a orientação a objetos, enfim. Então, aqui, o que eu quero que vocês imaginem é que o que está ali esboçado no nosso diagrama de comunicação serão instâncias aí de determinadas classes. Teremos os objetos que, por si só, estão instâncias de alguma classe e elas estarão se relacionando através de um vínculo, tal qual ocorre aí na programação. Você não cria uma classe isolada que, em momento algum, não vai se comunicar com ninguém. Não vai trocar informação com ninguém a nível do seu código, não. Você vai ter os seus objetos e eles estarão ali presentes no seu código porque eles têm alguma serventia. E a serventia deles só é justificada através de um vínculo com algum outro objeto. Ah, eu recebi essa informação, repasso para esse. Ou as informações que esse objeto possui serão utilizadas por outro. É isso que esse diagrama aqui busca abordar através dos seus vínculos, certo? Então, vai ser caracterizada sempre que dois objetos colaborarem entre si dentro de um processo. Seja aí esse objeto X tendo as suas informações utilizadas por outro, ou esse objeto X repassando aí, ou na verdade, buscando informações de um outro objeto. Esses são aí os dois casos primitivos. Então, teremos, nesse sentido, o envio de mensagens, recebimento ou ambos. Afinal, é isso que ocorre a nível do nosso código. Nossas classes não são ilhas isoladas, estão a todo instante se comunicando com... Opa! Nossos objetos não são classes isoladas, perdão. Então, eles estarão a todo instante dentro do nosso código, dentro do nosso programa funcionando, trocando informações entre si. Então, eu tenho esse objeto aqui que se comunica com esse, esse aqui já se comunica com outro. E esse processo comunicativo é caracterizado aí pelo envio de mensagens, pelo recebimento ou aí por essa via de mão dupla, tanto envia como recebe, certo? E aí, o nosso vínculo é representado de uma maneira super simples, super simples mesmo. É só uma linha unindo dois elementos. Pronto, isso é um vínculo. Então, se eu tenho dois elementos, dois objetos, assim, digamos, dentro aí do meu diagrama de comunicação, então eu tenho algum vínculo entre eles. Então, alguma coisa aí está acontecendo entre esses dois camaradas. E o que está acontecendo será especificado pelos outros elementos que aqui veremos. Então, só para mostrar isso de forma bem trivial, olha só o exemplo aqui que eu vos trago. Coisas aí que já foram discutidas também nos nossos diagramas anteriores, em especial no diagrama aí de sequência. Então, olha só. Eu tenho aqui um objeto, controle, emitir saldo, e tenho aqui um outro objeto, denominado aí de comum, um da classe, conta comum. O que está ocorrendo aqui entre eles? Isso aqui é um objeto de controle, pensando aí a nível back-end. Então, ele vai se encarregar de controlar alguns outros objetos aí, e direcionar o fluxo das informações, chamar os métodos adequados para isso, destinar a busca em banco de dados, por aí vai. Objeto de controle, certo? É o que, digamos assim, está por trás aí da nossa interface. De forma bem primitiva, certo? Então, eu sei que aqui, opa, eu tenho esse meu objeto, controle, emitir saldo. Emitir saldo é uma das funcionalidades que o meu software, pensando aí no sistema bancário, que é o que eu vou abordar aqui até o final da disciplina, então, aí no nosso sistema bancário, temos essa funcionalidade emitir saldo, certo? Tem lá o botãozinho na tela, tem toda uma tela aí, não sei como vocês imaginam isso, mas, enfim, temos diferentes formas de se emitir um saldo. Então, temos aí alguma função no nosso software, alguma coisa lá na interface que se encarrega da tarefa de emitir um saldo, certo? E isso está sendo representado aqui no meu diagrama por esse camarada, o controle é emitir saldo. Eu sei que emitir saldo vai emitir o saldo de alguma conta bancária, não vai emitir o saldo de qualquer coisa, não vai emitir o saldo, sei lá, de, sei lá, não faz sentido eu falar besteira, mas, enfim, não vai emitir saldo de qualquer coisa, vai emitir o saldo de uma conta bancária em específico, certo? Não pode emitir o saldo de qualquer conta, não, tem que ser uma conta bancária específica. Só que aqui, da forma como está especificado, nesse meu diagrama de comunicação simplória, que está bem simplório, bem escasso mesmo, vocês ainda verão outros elementos aqui presentes, eu consigo identificar que esse objeto, controle, emitir saldo, vai chamar algum método para essa classe conta comum, e vai buscar essa conta, depois vai emitir o saldo, enfim, não, aqui da forma que está, eu não tenho como identificar isso. Eu só sei que controle, emitir saldo, e conta comum, ou objeto comum, chamem como vocês bem quiserem, eles têm algum vínculo representado aqui por essa linha comunicando eles. Então, sei que aqui, em algum momento, ambos irão trocar informações. Então, eu estou só estabelecendo um vínculo, uma linha comunicativa entre esses dois elementos. É isso que simboliza o nosso vínculo. Só que aí, tendo abordado tudo isso, isso aqui está vazio, não traz o sentido completo que o nosso diagrama de comunicação visa trazer, afinal, está faltando esse camarada, esse elemento essencial. Diagrama de comunicação, se vai se comunicar, é óbvio que vai ter troca de mensagens. Então, vamos falar agora sobre o elemento essencial aí, do nosso diagrama de comunicação. Certo? As nossas mensagens, são as mesmas definidas no nosso diagrama de sequência. Lembram lá que no nosso diagrama de sequência, nós tínhamos algumas informações que eram textos aí, que eram repassados lá nas linhas comunicativas entre os nossos elementos. Por exemplo, o Cláudio, pegando o exemplo que eu falei tanto, o Cláudio estava devendo para o banco, pagou suas contas, e agora aqui, encerra sua conta, se comunicou com a Lanusa, que era funcionário. E aí, nós tínhamos uma linha comunicativa entre eles dois, na qual o Cláudio solicitava para a Lanusa o encerramento da sua conta. a Lanusa se encarregava de gerir, não, de acessar esse software, interagir com ele. Pronto, eu estava utilizando o tema errado. A Lanusa se encarrega de interagir com esse software, e aí, eu estou esboçado lá no meu diagrama de sequência que a Lanusa, e a interface desse meu software, se comunicam através, sei lá, do botão cancelar conta, por exemplo. O que eu estou imaginando aqui na interface. Então, a Lanusa vai ver lá no interface do software dela, cancelar conta. Clica nesse botão e segue aí com todo o processo que vai ser realizado. Então, era isso que nós tínhamos lá no nosso diagrama de sequência, e é exatamente aqui o que também teremos, o nosso diagrama de comunicação. Afinal, vou bater na tecla mais uma vez, é quase que essencialmente similar ao diagrama de sequência, só que traz essa visão mais simplificada. Então, em tese, em tese aqui nesse momento, nós vamos ter em geral a chamada de métodos, mas também podemos ter outras coisas, como o Cláudio se comunicando com a Lanusa, pedindo para ela encerrar sua conta. O Cláudio não se comunica com a Lanusa através da chamada de métodos. Eles podem ser objetos dentro desse sistema bancário, mas na vida real, pensando no processo como um todo, o Cláudio vai lá no banco, é atendido pela Lanusa, senta lá na cadeira da mesa da Lanusa, e aí ele pede para encerrar sua conta, a Lanusa acata o pedido dele e começa a interagir com o software. É assim que ocorre. Então, não teve chamada de método aí durante esse processo. A chamada dos métodos ocorreram através do momento em que a Lanusa interagiu com o software, clicou em alguns elementos aí da interface, por exemplo, o botão encerrar conta, e aí ao clicar nesse botão, alguma chamada foi feita, e a nível de back-end é lá para o nosso control, ele é cancelar a conta, e aí ele se carregou de interagir com tudo isso, a nível de back-end, a nível de quantidades, por aí vai. Então, as nossas mensagens são exatamente isso, chamadas de métodos ou alguma comunicação ocorrendo aí entre dois atores, por exemplo, afinal que também temos atores. E aí, para esboçar uma noção temporal, e é muito importante, isso aqui é essencial, você ter essa noção temporal, porque no nosso diagrama sequência a gente não podia não colocar essa noção temporal. O próprio fluxo já indicava como as coisas ocorriam, você começava a leitura de cima para baixo, no sentido da esquerda para a direita, isso, no sentido da esquerda para a direita. Aqui não, você já vai ter que esboçar essa noção temporal através da numeração das suas mensagens, essa aqui é a mensagem 1, essa é a mensagem 2, essa é a mensagem 3, e por aí vai, certo? Com os exemplos aqui que eu vos mostrarei, vocês terão a noção mais clara sobre isso, beleza? A nossa mensagem é indicada por uma seta indicativa da direção para onde a mensagem foi enviada. Essa nossa seta indicativa indica exatamente o óbvio, o emissor e o receptor. Então, a seta aponta para quem está recebendo a mensagem, e a outra extremidade da seta aponta para quem enviou a mensagem. Um sentido óbvio aí desse elemento, desse ícone que ele se enfatiza a representar, certo? As nossas mensagens só podem, só podem ser trocadas, ser trocadas por elementos dentro do nosso diagrama de comunicação que, por algum motivo, possuam algum tipo de vínculo. Se eles não têm vínculo, então não faz sentido, não faz sentido algum eu ter uma troca de mensagem entre eles. Afinal, o nosso vínculo é como se fosse um caminho que nós abrimos entre esses dois elementos para que eles possam se comunicar de forma adequada, seja no envio de mensagens, acendimento, ou nesses dois sentidos. Se não há o vínculo, se não há a linha ligando esses dois elementos, não faz sentido eles trocarem informações entre si. É o óbvio também, certo? Como eu disse, esse diagrama aqui é super simples, bem tranquilo aí de se entender, certo? E uma coisa que vocês precisam ter em mente é que o único vínculo, o único vínculo, isso aqui ó, essa única linha já é capaz de estabelecer infinitas trocas de mensagem entre esses dois elementos. Então você não precisa ter uma linha comunicando esses dois camaradas para cada troca de mensagens. Não, somente uma linha, uma única linha já é capaz de representar toda essa troca de mensagens. Podemos ter um milhão de chamadas aqui vindo de controle limite saldo para a conta comum. Podemos muito bem ter isso. Beleza? Só que aí é só necessário ter somente um único vínculo. É isso que eu quero enfatizar, certo? E aí, para deixar mais claro aqui para a turma, olha só esse exemplo. Continuamos com controle limite saldo e com a minha classe, com a minha conta comum, da classe conta comum. Agora, vejam que eu estou aqui com o vínculo que eu apresentei agora, vou reenfatizar para vocês. E esse meu vínculo já está aqui abordando o seguinte. Opa! Controle limite saldo está emitindo uma mensagem para comum, essa classe, esse objeto da classe conta comum. que mensagem é essa? Ó, um, dois pontos, consultar conta e passa aqui um atributo do tipo long. Opa! Eu sei que dentro desse contexto aqui não está claro qual o contexto da chamada desse método. Dentro desse contexto, eu estou chamando esse método consultar conta e estou passando aqui um long. Pensando aí no óbvio, consultar conta, estou passando o número de alguma conta para verificar se essa conta é ativa, para verificar se de fato ela existe aí na base de dados da minha aplicação. Então, controle limite saldo, o que está aí por trás da interface na qual a Anusa está inserindo, na qual a Anusa está interagindo, perdão, e mais especificamente, na funcionalidade ou na guia, na parte específica do software destinado a emitir saldo, eu tenho a chamada desse método. Consultar conta, passo um atributo aqui do tipo long, que é justamente aí os caracteres, os caracteres não, os dígitos que caracterizam a conta de algum cliente a ser buscada, certo? Então, passo isso aqui para quem? Para que eu estou chamando esse método? Estou chamando esse método aqui para o meu objeto comum, que é o objeto de uma conta comum. E sabemos que esse meu objeto, conta comum, vai ter lá um atributo, CPF, vai ter alguns métodos destinados a fazer busca e banco de dados, enfim. Então, faz sentido que controle emitir saldo chame esse método destinado ou presente aqui nessa minha classe conta comum. Beleza? E aí ele vai consultar alguma conta, certo? Vou encontrar essa conta e aí quando encontrar essa conta eu vou retornar aqui pensando no caso positivo, afinal a gente está esboçando um caso e não todas as suas possibilidades, aqui eu estou pensando no caso positivo. Mas saiba que poderíamos retornar o false, o falso ou não encontrado por causa de fato não encontrar essa conta. Aqui está retornando um true, um verdadeiro, certo? O valor do tipo inteiro, um boolean, como vocês bem podem encararar. E aqui vejam que a numeração é 1.1, ou seja, começo dessa, prossigo aqui para essa. E essa numeração, poderia ter colocado 2? Poderia, mas não é tão recomendado. Quando você estiver fazendo coisas com alguma aplicabilidade específica, se eu estou consultando conta, eu tenho que retornar se ela foi encontrada ou não? Então sigam essa numeração de se ter o número, ter o número e pensar nesses outros casos, 1.1, 1.2, 1.3. Quando for para o 2, já vai representar uma outra funcionalidade, uma outra chamada de método e por aí vai. Fiquem com essa lógica em mente que vai fazer sentido nos exemplos mais complexos que eu vou apresentar no final da aula, certo? Então isso aqui, pessoal, é uma troca de mensagens. Então eu tenho esse camarada, essa entidade control, que está se encarregando de executar exatamente essa funcionalidade, emitir saldo, chama esse método, consultar conta, passando aí um atributo do tipo log, que é exatamente o número da conta a ser buscado, busca esse camarada lá no banco de dados, retorna o objeto do tipo conta comum e aqui simbolizando um true verdadeiro para indicar que esse objeto aí de fato foi encontrado ou em outros termos que essa conta existe e está armazenada lá no meu banco de dados, certo? É isso aí o que está acontecendo. Esse é um exemplo bem simples da nossa troca de mensagens, certo? Só que ainda temos algumas coisas que trarão mais robustez aos nossos diagramas que são os atores, certo? Os nossos diagramas eles já são basicamente isso aqui, só que ainda está faltando um camarada que são os nossos atores. Da forma que está nesse exemplo, eu só tenho as coisas mais em termos digitais, assim eu diria, mas sabemos que temos outros elementos externos ao nosso software. a Lanusa, por exemplo, que está interagindo com esse software, com esse sistema, é um elemento externo e é óbvio que a Lanusa deve ser considerada no momento da modelagem, porque é ela quem vai dar início, ela quem vai executar as funcionalidades, o programa não vai executar por conta própria, a menos que você desenvolva o seu sistema com esse propósito, certo? entretanto, pensando no sistema interativo que depende de uma pessoa, de um ser vivo para interagir e dar procedimento à realização das suas funcionalidades, então, nós precisamos de mais um elemento aqui no nosso diagrama, que é o ator, certo? E aí, em relação aos nossos atores, é exatamente o que vocês já sabem, são os mesmos utilizados no diagrama de sequência e sendo o nosso diagrama de sequência o mesmo que o diagrama de caso, na verdade, complementar, perdoe, ao diagrama de caso de uso em que nós tínhamos lá os nossos atores, então, faz sentido também existir os nossos atores aqui no diagrama de comunicação. E aí, os nossos atores representam exatamente o que vocês já sabem, entidades externas que interagem com o sistema de alguma forma, ela Nusa, que está interagindo, que ela é um funcionário ou é o Cláudio, que é um cliente que está interagindo também com o sistema. Afinal, ele tem essa possibilidade, ele não depende da Nusa para interagir com a sua conta, certo? Não, ele pode também interagir com a conta própria, pode acessar aplicativo, pode ir no caixa eletrônica, enfim, nesse contexto que eu sempre trago, ele só quis ser atendido por alguém porque para encerrar sua conta, de fato, precisa ter esse atendimento, certo? Acredito eu, não sei se é possível automatizar essas coisas, não sei como é essa regra de negócio, mas eu acho que não seria tão limitado, assim, talvez você tenha a possibilidade de encerrar sua conta por conta própria, mas assim, para evitar esse equívoco, vamos considerar aí o caso em que para encerrar sua conta, você precisa, você precisa ir até a agência e ser atendido por um funcionário, certo? pensando aí nesse caso, ok? Beleza? Então, só para vocês verem também a utilidade, a aplicabilidade dos nossos atores dentro do nosso diagrama de comunicação, vamos ver aqui mais um exemplo, beleza? Olha só, então estou aqui com o Cláudio que é um cliente, olha só, o nosso bonequinho magro, imagina aqui que é o Cláudio, e aí ele agora quer emitir o saldo da sua conta bancária, beleza? Se o Cláudio quer fazer isso, qual o processo que vai ser realizado aí por trás? Cláudio, cliente, que é o bonequinho magro aqui, tem um vínculo com essa interface, certo? Esse aqui é o objeto da interface, eu até tinha esquecido de falar, deixa eu só voltar aqui, beleza? Esse aqui é o objeto de control, esse aqui é um objeto normal, beleza? E esse aqui é o objeto de interface, quando vocês forem lá para o Asta, vocês verão esses três elementos, e é importante que vocês consigam distingui-los, a própria interface por si só já aponta, ah, o elemento de controle, o elemento de interface, o elemento de um objeto, por aí vai, mas isso aqui eu estou só enfatizando, então o nosso control é essa bolinha com essa seta aqui em cima, o nosso objeto, essa bolinha com essa barra aqui embaixo, e a nossa interface, essa bolinha com essa barra aqui no canto esquerdo, certo? Então, fiquem conhecimento, porque quando vocês podem modelar lá no Asta, esses elementos estarão lá na interface, como eles próprios já estarão nomeados, mas eu sempre gosto de enfatizar isso para evitar qualquer tipo de dúvida, certo? Então, Cláudio, aqui voltando para o contexto do que estamos discutindo, o Cláudio agora quer consultar o saldo da sua conta, e aí, para consultar o saldo da conta, o Cláudio foi lá na caixa, por exemplo, interagiu lá com o caixa eletrônico, e aí, para emitir o saldo da sua conta, só pensando aqui no primeiro passo que ele realizaria, afinal, da forma que está aqui, impossível emitir o saldo somente inserir no cartão da conta, então, é isso aí o que ocorre, o Cláudio chega na agência, vai interagir com o caixa eletrônico para dar início a essa interação e inserir o cartão da sua conta, e aí, vejam a setinha aqui apontando que essa informação é trocada no sentido do Cláudio para a interface, interface visão emitir saldo, certo? A interface não vai se comunicar com o Cláudio aqui nesse momento, é o Cláudio que se comunica com a interface, então, o Cláudio vai lá e insere o cartão da sua conta, e aí, em seguida, teremos a execução de todos os passos correlativos, correlativos, relativos, na verdade, esqueci o termo correto, relativos a essa funcionalidade aqui de emitir o saldo aí da sua conta, certo? Beleza? Ok, então, pessoal, diagrama de comunicação é isso, como eu disse, bem simples, direto ao ponto, não tem muito aí o que se discutir, agora, vamos voltar ao exemplo, a chave de todas as nossas aulas, que é a implementação desse sistema bancário, e aí, agora, com os exemplos que eu mostraria aqui, vocês verão melhor como o nosso diagrama de comunicação se configura e qual é a sua utilidade, mas em tese o que vocês verão é exatamente isso aqui, vocês verão o ator, verão a linha comunicativa, verão mensagens, o direcionamento dessas mensagens e os outros elementos aí que podem ser um interface, que pode ser um elemento de controle ou que pode ser um objeto aí dentro do nosso, dentro dessa nossa modelagem, dentro aí do nosso software, certo? Então, o primeiro exemplo aqui que eu vos trago, olha só, continuando com a discussão, ok, o Cláudio foi lá no banco, está interagindo com o caixa eletrônico e quer emitir o saldo da sua conta, nós sabemos que da forma que está aqui nesse exemplo, esse processo está muito simplificado, por mais que o nosso diagrama de comunicação seja simplificado por conta própria, isso aqui está insuficiente, porque não basta o Cláudio, o Cláudio só ir no caixa eletrônico e inserir o seu cartão e pronto, o sistema por conta própria já consegue induzir que o Cláudio, adivinhar na verdade que o Cláudio quer emitir o saldo aí da sua conta e aí já imprime lá o extrato aí da sua conta e pronto, fim de papo, não gente, isso ainda não é possível, não temos sistemas que leiam a nossa média, acho que no futuro, alguns anos mais à frente, talvez tenhamos isso, certo? Mas até o momento não temos, então os nossos softwares até aqui, até aqui em 2021 são incapazes de ler as nossas medias, até onde eu sei, não sei se alguma coisa aí, algum projeto ultra secreta está fazendo isso, mas até onde eu sei, acredito que até onde vocês sabem também, os softwares não são capazes aí de ler as nossas mentes, entretanto, na verdade, entretanto não, já que os nossos softwares são incapazes de deduzir o que a gente quer fazer, então vamos colocar aqui a mão na massa e especificar todos os passos que serão realizados nessa interação ou nesse caso de uso aqui que é emitir saldo, certo? então o Cláudio aqui o nosso bonequinho magro vai inserir os cartões da sua conta e aí vai interagir lá com a interface do caixa eletrônico que está sendo aqui apresentada pela visão emitir saldo, certo? E aí pensando, inseriu lá o cartão, já se direcionou, já se direcionou aqui e vocês podem perceber que a gente já está omitindo alguns passos para ir direto ao ponto, porque o Cláudio inserir a conta, interagir com a tela inicial, da tela inicial ia clicar no opção emitir saldo da interface emitir saldo e ia para cá para essa visão aqui a gente já traz uma visão mais simplificada de tudo isso mas vocês sabem que a nível de código as coisas acabam sendo um pouquinho mais extensas mas não complicadas a gente só está emitindo para manter aqui o foco da discussão então o Cláudio inseriu o cartão na conta interagiu lá com a interface voltada à emissão do seu saldo e aí para emitir o saldo o que o Cláudio tem que fazer? Olha só, inseriu o cartão inseriu o seu cartão massa o cartão do Cláudio está lá inserido no caixa eletrônico então como o cartão dele já está lá inserido o sistema por conta própria já vai ter acesso ao número da conta informado porque para poder acessar a sua conta o Cláudio aí teve que inserir o seu cartão certo? o sistema buscou nesse cartão o número da sua conta vai estar lá no chipzinho do cartão então esse número da conta vai ser informado para alguma entidade de controle certo? teremos lá um objeto de controle a nível de back-end que vai se encarregar de obter esse número da conta e buscar a conta lá na base de dados que representa aí de fato a conta desse cliente então olha só vejam aqui os passos para vocês não se perderem é importante Cláudio Cliente passo 1 inserir cartão da conta então aqui nesse momento vamos continuar com essa tarefa 1.1 o número da conta foi informado através aí da inserção do seu cartão certo? e aí essa entidade aqui de controle olha só 1.2 chamou o método consultar conta e passou esse atributo aqui do tipo long que é exatamente exatamente o número da conta aí do Cláudio que foi obtido através da inserção do cartão certo? e aí foi consultar essa conta lá na base de dados lá no nosso banco de dados encontrou essa conta do Cláudio e aí associou ela esse objeto aqui como 1 certo? e aí retornou aqui um boolean verdadeiro o valor do tipo inteiro retornou aqui para a nossa interface de controle opa encontrei essa conta aqui olha só encontrei essa conta para você só que para acessar essa conta e ver o seu saldo você precisa me informar a sua senha afinal se eu não solicitar essa senha qualquer pessoa vai ter acesso aí a informações sensíveis aí da sua conta ou vai usar a sua conta da maneira mais roubada assim não roubada não é mais errada possível então ok a interface de controle vai agora solicitar a senha que está associada a esse objeto que foi encontrado lá no banco de dados e aí essa esse informe de se solicitar assim olha só está partindo aqui da entidade de controle para a minha interface então a minha interface agora vai ter que refletir essa requisição aí da minha entidade de controle que está rodando atrás da minha interface então a minha interface agora vai exigir para o clávio aparecer lá no ensaio por favor informe a senha da sua conta vai ter o campuzinho destinado à inserção da conta o cláudio vai digitar aperta o botãozinho pega esse dado digitado e repassa ele para a entidade de controle isso que vai ocorrer então o cláudio agora vai ver a solicitação aí da inserção da sua senha o cláudio agora que é o cliente vai passar para esse passo 2 informar a sua senha então olha só foi passado aqui nesse sentido então o cláudio informou sua senha digitou sua senha lá na interface certo claro que a senha não vai ficar crua ela vai estar lá meio que mascarada com aqueles asteriscos certo ou em alguns sistemas nem aparece você só digita ela meio que fica lá invisível mas enfim cláudio vai lá digitar digitou a senha dele opa já obtive que a senha clicou lá no botão enter massa o que eu faço em seguida o que o software faz em seguida ele está com a senha informada e repassa essa senha para a entidade de controle que está rodando aí por trás dessa interface essa interface essa entidade aqui de controle agora vai realizar aqui o passo 2.2 estamos seguindo essa sequência lógica para não nos perder então vai chamar esse método validar a senha e vai passar o inteiro aí que é exatamente a senha que o cláudio digitou chama esse método que está associado aqui esse objeto comum objeto que encontrei quando eu fui consultar o número da minha conta encontrei esse objeto agora chamei esse método validar a senha para realmente verificar se a senha que o cláudio digitou e assim que está associada a esse objeto de fato bate e vocês sabem que esse processo é muito mais simplificado não é só um if senha digitada igual a comum 1.senha não não é assim vai ter que fazer toda a descriptografia vai ter que descriptografar essa senha porque afinal elas ficam criptografadas em banco de dados então vai ter que utilizar a chave de criptografia enfim é um processo muito mais complicado não é tão simplificado como a gente consegue fazer nos softwares aqui dentro da cadeia vai ser um processo muito mais simplificado muito mais complexado na verdade do que o que a gente consegue aqui pensar nesse momento então vai fazer toda essa descriptografia vai descriptografar ver se de fato as senhas batem por aí vai opa bateu temos aqui o match massa vamos agora aqui para estamos no passo 2.2 vamos aqui agora para o passo 2.3 isso estamos aqui agora no passo 2.3 então retornamos um boolean um true informando que de fato elas bateram pensando aqui no caso positivo é isso que está simbolizando porque se desse falso a gente já daria por encerrado aqui todo esse processo então retornou um true opa assim eles bateram assim que o cloud digitou é a mesma sim que está armazenada nesse meu objeto ok verdadeiro retornou esse aqui para a entidade de controle a entidade de controle se encarrega de retornar isso aí para o próximo passo então nesse caso nem precisa informar nada aí para a interface certo ou talvez possa até fazer isso pensando de maneira mais explicada então informar a senha correta por exemplo poderia parecer muito bem isso certo só que aqui não está especificado porque veja só estamos aqui no passo 2.3 então retornou um verdadeiro aqui para a minha entidade de controle minha entidade de controle se vocês retornarem ela vai retornar alguma coisa no passo 2.6 eu estou no passo 2.3 então entre esses dois camaradas ainda vai ocorrer alguma coisa então ele não retornou nada para a interface mas vocês poderiam muito bem concentrar mais uma mensagem concentrar não poderiam muito bem adicionar mais uma mensagem a isso para retornar esse informe mas aqui não ocorreu então a entidade de controle se encarregou por conta própria de ver esse match aí dessas duas cenas digitadas e armazenadas no objeto e se encarregou de chamar o próximo método que é um método que se encarrega do objetivo que o Cláudio está buscando alcançar no momento que emitiu o seu saldo então aqui do passo 2.3 eu chamei o próximo método que é emitir saldo então se recebi o número da conta a senha tudo bateu massa então de fato é o detentor aí dessa conta uma pessoa que sabe a senha dessa conta certo então agora eu posso emitir o saldo se é o que ele quer beleza emitir o saldo então estou aqui no passo 2.3 2.4 emitir saldo desse objeto conta como um objeto que eu encontrei lá no banco de dados e aí passo 2.5 retorna esse valor esse saldo do tipo double então retorna esse camarada aqui para minha entidade controle e aí agora sim a minha entidade controle já recebeu exatamente o que o Cláudio quer que é o saldo que está armazenado aí na sua conta então passo 2.6 repassa essa requisição e essa informação para a interface para que ela trabalhe agora com isso ou para a interface agora eu quero apresentar o saldo já tenho ela aqui você pode se adequar para isso a interface agora vai se adequar então a gente vai ter um rearranjo aí dos elementos a nível de front-end e aí vai mostrar lá o saldo da conta e vai prosseguir aí com toda a estratégia que vier em seguida você quer emitir esse seu saldo ou você quer sei lá sacar algum valor enfim fica a cargo aí dos próximos passos mas aqui dentro desse contexto já conseguimos alcançar o que nós queremos e aí se vocês viram olha só aqui estamos com a visão muito mais simplificada do que tínhamos lá no nosso diagrama de sequência no nosso diagrama de sequência vocês sabem que esse processo de emissão de saldo iria interagir com vários elementos teríamos as suas lifelines teríamos alguns outros fragmentos dentro desse processo enfim aqui não que já deu uma simplificada nesse processo o que é mais complexo aqui é só você não se perder na numeração dessas mensagens para que você consiga seguir esse fluxo lógico então só retomando o Cloud inseriu o seu cartão da conta a interface recebeu esse cartão esse número da conta repassou para a interface para a entidade de controle que buscou lá no banco de dados através desse método consultar conta um objeto encontrou esse objeto retornou o true a entidade de controle informa que encontrou esse objeto agora solicita a senha para o Cláudio o Cláudio informou sua senha a senha foi repassada na interface para a entidade de controle a entidade de controle validou chamou o método para validar a senha digitada e a senha que está associada ao objeto que representa uma conta que foi encontrada lá no banco de dados validou tudo isso retornou o true opa de fato conferiram chamou o método de emitir saldo esse objeto retornou esse valor esse saldo a entidade de controle repassou esse saldo para a interface a interface se adequou para mostrar esse saldo e pronto o Cláudio aí viu o saldo da sua conta então é isso que ocorreu certo um processo tão padrão ao que vocês já estão acostumados a fazer pensando agora em um sistema é assim que as coisas se configuram beleza então isso aqui é o nosso diagrama de comunicação certo ele só está focado aí na troca de mensagens entre esses elementos estabelecer vínculos entre eles especificar se são interface entidade de controle ou algum objeto aí no banco de dados e verificar como esses elementos se comportam mediante um determinado objetivo aí a ser alcançado beleza é isso que é o nosso diagrama de comunicação e aí para deixar mais evidente mais um exemplo aqui agora mostrando a emissão do extrato no exemplo anterior tínhamos a emissão do saldo vamos agora emitir um extrato na nossa conta então olha só o Cláudio agora quer emitir um extrato aí da sua conta e ver as movimentações financeiras que tiveram aí na sua conta sei lá o Cláudio viu o seu saldo emitiu o saldo opa calma aí eu tinha mil reais na minha conta agora eu só tenho duzentos meu Deus do céu o que que aconteceu imaginando aí um exemplo bem catastrófico para o Cláudio eu fico até com pena dele que eu coloque ele em cada furada mas só a nível de idade certo Cláudio então você você tinha mil reais na sua conta você foi emitir o seu saldo você viu que agora tinha duzentos você ficou assim meu Deus do céu o que que aconteceu como é que eu gastei oitocentos reais ou esses oitocentos reais eles foram roubados da minha conta o que que aconteceu eu perdi oitocentos reais ou eu gastei oitocentos reais ou o banco me cobrou oitocentos reais aí referentes a alguma taxa alguma dívida enfim vamos descobrir o que aconteceu então Cláudio agora quer emitir o extrato da sua conta quer ver essas movimentações financeiras e entender o que que ocorreu para essa situação aí específica então Cláudio que é o nosso bonequinho magro aqui dentro desse contexto Cláudio que é o nosso cliente vai informar o número da sua conta para a interface e aí como é que ele vai fazer isso ele tanto pode digitar como pode inserir aí o seu cartão aqui não ficou especificado informar o número da conta então Cláudio aí faz da forma que ele quiser tanto pode lá digitar ou pode inserir o cartão enfim certo eu sei que aqui ele vai informar o número da conta então isso vem do Cláudio para a interface a interface agora tem o número da conta tá aqui ó passo 1.1 número da conta informado ela vai pegar essa informação vai repassar para a entidade de controle essa minha entidade de controle controle emitir extrato vai se encarregar de fazer essa tarefa que o Cláudio quer é tanto que a minha interface até esqueci de enfatizar é visão emitir extrato então vai ser uma interface destinada a esse propósito certo então controle emitir extrato vai receber agora o número da conta estamos no passo 1.1 vamos para o passo 1.2 então recebeu o número da conta mais uma vez chama o método consultar conta passa o atributo do tipo long que é exatamente o número dessa conta certo seguindo aí com o padrão busco um objeto lá no banco de dados opa encontrei esse objeto aqui dessa classe conta como um massa retorna um true passo 1.3 aqui informa isso para a minha entidade de controle opa a entidade de controle percebe que encontrou esse objeto mas para acessar suas informações é preciso agora informar a sua série então ela passa essa requisição aqui para a interface olha só 1.4 passo 1.4 vejam a direção o direcionamento dessa mensagem 1.4 solicitar a senha está sendo repassada aqui para a visão emite de extrato então está aqui a interface o Cláudio agora vai se deparar com isso e vai realizar o passo destinado a essa tarefa então agora cabe ao Cláudio informar a senha então Cláudio agora nosso bonequinho magro passo 2 informa a senha então a senha informada do Cláudio para a interface a interface recebe essa senha e agora repassa ela para a entidade de controle então passo 2.1 ser informada e repassada para a entidade de controle a entidade de controle agora possui essa senha alguma variável aí dentro do meu programa agora tem essa senha aí armazenada massa então eu vou chamar o método 2.2 validar a senha presente aqui nessa interface de controle emitir extrato então ela vai se carregar aí de também chamar de consultar não sei como ficaria isso chamar algum método ou de consultar atributo direto acho que chamaria acho que faz mais sentido chamar algum método então chama algum outro método que está aqui presente dentro desse objeto certo? talvez possa até ser o mesmo nome desse método validar a senha eu só sei que validar a senha está presente aqui controle em distrato toda a lógica fica a cargo aí de quem for programado o que importa é que seja validada a senha que a minha entidade de controle recebeu com a senha que está associada aí a esse meu objeto encontrado no banco de dados certo? então passo 2.2 validar a senha um passo inteiro esse inteiro representa exatamente a senha que o cláudio ditou valida elas passo 2.3 retorno o verdadeiro pensando no melhor caso possível retorno o true o verdadeiro para a minha entidade de controle a minha entidade de controle percebe que as senhas bateram tivemos um match entre elas vai agora informar isso olha só agora nesse caso aqui ele informou passo 2.4 senha válida repassou isso repassou isso agora aqui para a minha interface então a minha interface agora agora da forma que está especificada aqui a minha interface agora vai informar lá senha válida senha correta enfim como o programador front-end ou como o X bar o iDesign pensou então a minha interface agora vai informar que a senha foi válida e aí vai prosseguir para a próxima etapa opa senha válida então agora informa o período inicial e final do seu extrato porque assim as coisas ocorrem você quer emitir o extrato então você quer começar o seu extrato de qual dia qual mês qual ano e vai até qual dia qual mês qual ano você especifica aí um intervalo de tempo válido então agora o Claudio nosso bonequinho magro vai passar para essa terceira tarefa informar o período inicial e final do extrato então o Claudio agora vai lá interagir com o caixa eletrônico certo ou isso aqui também poderia muito bem ser um aplicativo também daria certo certo enfim caixa eletrônico ou aplicativo ou mais duplicativo então o Claudio agora vai lá ver que o aplicativo está solicitando informe do período inicial e do período final do extrato o Claudio agora interage com essa interface vai ter lá sei lá um calendário para ele marcar duas bolinhas a primeira indicando o período inicial ao último período final enfim como o X-BarWidesire como um programador front-end especificado isso aqui não está claro eu só sei que nesse momento eu vou ter o informe aí desse intervalo de datas é isso que eu vou ter então agora eu vou ter esse informe aqui vou para o passo 3.1 períodos informados então agora a informação vai ser repassada da interface para a minha entidade de controle então eu repasso esse período informado agora a minha entidade de controle possui possui esse período agora eu vou para o passo 3.2 emitir extrato e passo dois atributos do tipo date dois atributos do tipo data representando exatamente a data inicial e a data final do meu extrato chama esse método emitir extrato ele já se encarrega de nessa minha classe conta comum fazer aí a lógica necessária certo então passo 3.2 o próximo passo que eu tenho aqui nesse meu vínculo é o passo 3.5 então eu sei que para cá eu vou ter a continuação desses camaradas afinal 3.2 e 3.5 não vem em seguida 3.2 tem que vir após 3.2 tem que vir 3.3 após 3.3 tem que ter 3.4 então simboliza que eu vou ter mais dois passos entre esses dois camaradas então estou aqui 3.2 emitir extrato passo duas datas agora a minha classe conta comum por conta própria vai se encarregar de executar alguma coisa que vai ser o passo 3.3 olha o que eu tenho aqui nesse meu passo 3.3 para cada movimento do período veja aqui que eu já tenho essa minha condição vou chamar o método consultar movimento e passo aqui uma data então eu vou coletar todos os movimentos todas as transações financeiras de todos os dias que estiverem dentro desse intervalo então começa aí no primeiro dia que o Cláudio especificou sei lá dia 1º de janeiro de 2021 beleza teve essa movimentação financeira dia 2 de janeiro de 2021 teve essas outras duas movimentações financeiras dia 3 de janeiro de 2021 não teve nenhuma movimentação dia 4 teve dia 5 teve enfim certo eu sei que eu vou ficar nesse fluxo e vou coletar para cada movimento do período e aí é por isso que eu só passo uma data porque eu vou ter lá um loop por exemplo não sei como o programador back-end não sei como a Josiane que vai trabalhar agora com isso não sei como a Josiane se encarregaria de executar essa funcionalidade esse método eu só sei que nesse momento eu como analista de sistemas estou pensando estou elaborando nessa minha lógica que eu vou ter esse método consultar movimento e que eu vou passar uma data por vez então essa data por vez vai ser exatamente a data que vai ter algum que vai buscar os movimentos financeiros que estejam atrelados a essa data e aí acaba a Josiane a programadora back-end se encarregar de dar vida a esse método de colocar toda a lógica por trás então isso aí já fica para a parte da implementação que foge aqui do escopo da nossa disciplina aqui estamos só verificando as coisas ao nível superficial e nesse nível superficial eu sei que eu vou chamar esse método consultar movimento passo uma data coleto todas as movimentações financeiras e aí eu sei que eu vou ter também um objeto movimento que vocês viram nos nossos diagramas anteriores que tínhamos esse camarada tínhamos esse camarada lá no nosso diagrama de classes lembrando que ele até interagia com a nossa classe conta e registrava todas as movimentações financeiras exatamente isso aqui que a gente está fazendo então chama esse método e aí ele interage aqui com a classe com a classe movimenta alguma instância algum objeto dessa classe coleta todos os movimentos e aí adiciona aqui o string e fica nesse fluxo até ter percorrido todo o intervalo aí de datas então ter pego todas as movimentações financeiras do primeiro dia que o Claudio especificou até todas as movimentações financeiras do último dia que o Claudio também especificou então coletou tudo isso adicionou tudo isso sei lá em uma lista que eu consigo imaginar em alguma estrutura de dados aí qualquer adicionou tudo isso beleza retornou esse meu extrato então está retornando aqui esse extrato como um string beleza temos lá o nosso método toString por exemplo ou aqui enfim fica a cargo de você decidir como vai ser retornado eu só sei que eu tenho que retornar aqui um string então nesse momento você poderia ter uma lista imaginando você poderia ter uma lista para ficar adicionando tudo isso depois quando for mostrar aí o extrato percorre toda essa lista e vai unindo tudo isso em uma única string porque a gente sabe quando for emitir o extrato vai estar lá um string informando tudo isso enfim fica aí a cargo da Josiane do programa do novo front-end pensar em tudo isso eu só sei que como analista de requisitos eu quero retornar um string que vai representar o extrato de todas as movimentações financeiras dessa conta associada a esse cliente e aí retorna esse extrato que vai ser o string para minha entidade de controle minha entidade de controle recebe esse extrato repassa para minha interface então já manda a requisição para minha interface interface agora apresente aí o extrato que eu vou mandar para você beleza a interface lá se adequa faz as movimentações faz as atualizações necessárias rearranja os elementos enfim não sei como o programador front-end fez não sei como o S-design fez eu só sei que eu como analista de sistemas quero que a interface agora apresente o extrato que é esse passo aqui 3.6 e aí mostra aqui na interface esse extrato e aí o Claudio vai por conta própria consultar o seu extrato e ver aí as suas movimentações financeiras e entender em que ele gastou ou como ele perdeu esses R$800 que ele não se lembra não faz a menor ideia de como sumiram aí da sua conta e aí só Claudio para dar um final feliz para você você viu que esses R$800 que estão faltando na sua conta eles foram transferidos para a sua conta poupança e aqui você estava consultando o extrato da sua conta corrente então você quis pegar R$800 e transferir para a sua conta poupança para fazer esse dinheiro render certo? um desfecho aí feliz para você então quando você consultou o extrato você viu ah está aqui no dia tal eu fiz essa movimentação financeira que consistiu na transferência desses R$800 da minha conta corrente que é a conta que eu estou consultando o extrato nesse momento para a minha conta poupança então agora o Claudio vai enfim poder dormir feliz vai ficar tranquilo certo? ele até está falando aqui no chat ele agora vai poder ficar tranquilo porque os R$800 que estavam na conta dele não sumiram e de fato continua de posse dele só foram transferidas para uma outra conta para a qual ele tinha associado aí ao seu perfil beleza? então pessoal é isso beleza? outro diagrama aí de comunicação no qual eu quis enfatizar para vocês como todos esses elementos simples bem tranquilos de se entender se relacionam mediante algum contexto aí em específico então pensando na emissão de extrato seria tudo isso aqui o que eu iria executar e se vocês montaram aqui as coisas ficaram bem mais simples bem mais tranquilas de se conversar do que com o nosso diagrama de sequência então isso enfatiza necessidade a utilidade do nosso diagrama de comunicação que é voltado a esse contexto beleza? ok? então pessoal era isso aí o que eu tinha preparado para essa aula como conclusão aí do que nós vimos fizemos um estudo do diagrama de comunicação vimos os seus elementos que fazem parte desse modelo que são exatamente os mesmos elementos que vocês já estão cansados de verem a minha pessoa enfatizar que são mensagens atores objetos comunicação vínculos tudo aí o que vocês já sabem já estão acho que até saturados de ver tudo isso tão repetidamente aqui nessa disciplina reposto que os outros elementos outros modelos também serão muito mais o mesmo mas com uma visão mais específica mais simplória ou mais complexa não sei fica aí como curiosidade para as nossas próximas aulas beleza? e aí finalizamos tudo isso entendimento desse assunto com a implementação do sistema bancário em que aí eu mostrei as mesmas funcionalidades que nós temos discutido ao longo de todas as aulas mas com uma modelagem aí diferente então está aqui a referência que eu utilizei o mesmo livro o ML2 está aqui o capítulo para quem quiser dar uma olhadinha e é isso então alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto alguém quer questionar alguma coisa algo não tenha ficado claro se não tiver o momento de se manifestar isso eu vi que aqui ninguém se manifestou ao longo da aula então acho que eles estavam aí entendendo compreendendo tudo então pessoal alguma dúvida aí alguém tem cinco segundinhas para vocês manifestarem nope beleza deixa eu só contar cinco quatro três dois um certo ok o Cláudio só disse que ele só sofre mas nas próximas aulas Cláudio eu vou dar um desfecho melhor para você vou dar um desfecho melhor para você vou agora colocar a Lanusa para sofrer só tenho dito que a Lanusa é funcionária do banco a Lanusa está só na vida boa então agora vou pensar vou pensar em algum contexto que envolva a Lanusa como funcionária desse banco e agora ela vai ter um pouquinho de dor de cabeça então se prepara Lanusa vou agora vou agora deixar o Cláudio um pouquinho em paz certo então era isso pessoal que eu tinha preparado aqui para esse momento damos agora por encerrada aí a nossa segunda idade e aí amanhã eu explico para vocês com mais calma como vai ser o nosso próximo trabalhinho mas em teste é exatamente o que a gente já viu então vocês farão o diagrama de classe diagrama de sequência diagrama de comunicação de tudo que vocês já especificaram no primeiro trabalhinho então agora vocês pegarão os seus casos de uso lá do diagrama de casos de uso vamos fazer o diagrama de classe sequência e comunicação e irão pensar nesses contextos aí específicos beleza ok então é isso pessoal eu explico tudo isso para vocês espero que vocês tenham gostado da aula espero que a aula tenha sido clara espero que tenha sido motivante de certa forma é só conceito teórico é o que essa disciplina já tem a fazer e eu não tenho muito o que fazer peço perdão por às vezes ser tão formal mas é o que a disciplina compete e exige da minha pessoa certo então é isso pessoal um abraço aí para todos valeu e até mais certo então Cláudio agora você está livre vou pegar no pé da lanusa aí nos próximos exemplos beleza então é isso pessoal um abraço aí para todos valeu e até amanhã tchau 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 tchau